MÚSICA São vários homens, bomba, 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 bomba aqui São vários homens, bomba, bomba, bomba lá E no frente do Maranhão, a hora fica assim Vai, vinga, 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 faz boa lapa E vai, vinga, 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 vinga na safada São vários homens, bomba, bomba, bomba ali Somes bomba, 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 bomba São vários homens bomba, bomba aqui São vários homens bomba, bomba, bomba Os homens do disco bomba, gasolina Vai lá, gata, gata, gata Vai lá, gata, gata, gata Vai lá, gata, 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 gata E já fica no paredão, a mãozinha se licita E vai pica, 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 pica na canada E vai pica os sinais gostando Show the nation, show the nation 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 Deixa o baixinho, deixa o baixinho Deixa o baixinho, deixa o baixinho É assim ó Som vários homens bomba, 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 bomba aqui Som vários homens bomba, bomba, bomba Não, caramba, 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 caramba Os homens bomba, 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 bomba Os homens do disco bomba E eu sinto a fuga, gata, gata Tchau, 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 tchau Sexta-feira rotineira, hoje eu tô ao lado O WhatsApp tocou O uísque, cama, boxe e o sexo vou ao lado De teu pirocada, embaixo pra cima, seilikou fechada De teu pirocada, chama a miséria Seita a porra, vai... Seita a porra, vai... Lá na mão, lá na mão... Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Vamos swing, vamos swing, vamos swing! Sexta-feira, uma chiqueira! Um ato forte e recusado Um espírito é uma morte E um sexo no ar De novo, minha alquina, delimagem O que eu sei que você quer A bebegada de cima atrás Tô me jogada! Toma! Senta a porra, vai! Põe uma chiqueira! Uh! Uuuuh! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Porra, perra... Menna isso! Oh, yeah! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! A galera do VNH, a galera da Fota Marinha, do Centro Brata, parabéns, toda a galera da sua presença aí, deixa eu mexer, deixa eu mexer. Tanta mina pra falar, você quer falar de perto e o quê? Bede, fortalece, na xereque, no poquete, tanta mina pra falar, você quer falar de perto e o quê? Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece. Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece. Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece, Bede, fortalece. Obrigado.